Olá, o Olhar com Sabrina de hoje é aqui no ateliê do W Mota. Nós vamos mostrar um pouco do trabalho dele, falar de cultura, de arte, vai ser bem legal. Desde o primeiro contato que eu tive com o trabalho do W Mota, me encantou porque a inspiração dele é toda construída em cima da cultura africana e afro-brasileira. Então assim, desde quando vocês vêm me acompanhando nos meus primeiros vídeos, eu falo sobre esse amor que eu tenho pela cultura africana. Então eu escolhi hoje, vim aqui pessoalmente para mostrar para vocês o trabalho maravilhoso que ele está fazendo. E ele vai contar para a gente um pouquinho de toda essa experiência que ele está tendo em trabalhar com esse tema super legal. Sou artista visual formado pela Escola Linha, Universidade do Estado de Minas Gerais em Artes Visuais e pós-graduado em Artes Visuais, Cultura e Criação pelo SENAC. O meu trabalho é construído pelas referências africanas e afro-brasileiras. Eu busco colocar no meu trabalho as marcas, símbolos, elementos que compõem esse universo. E também tenho um foco em cima da religiosidade de matriz africana, sobretudo a Umbanda Molopo, que é a minha nação. W. Mota, estou super curiosa agora para você me explicar por que veio essa inspiração da África afro-brasileira, por que você pegou esse conceito para transformar em obra de arte. Me conta um pouquinho sobre essa influência. O negro no Brasil, todos ou quase todos, passa por vários processos, processos de racismo, processos de valorização, de enfrentamento desse racismo, de aceitação enquanto negro. Então, na minha infância, por exemplo, eu cortava meu cabelo porque tinha apelidos, essas coisas, que são situações de racismo. Então, chega um momento que eu comecei a refletir, pensar, a resgatar a minha cultura. Então, fui descobrir a participação de familiares meus em escolas de samba. Comecei a participar de grupos, de estudo, das discussões da cultura africana brasileira, afro-brasileira. E chegou um momento que eu e um grupo de amigos criamos um coletivo, que é o coletivo Razia. E as coisas foram surgindo naturalmente. E eu também fui pichador. E eu gosto de colocar a pichação como uma ação do negro, porque, tanto a pichação quanto o grafite, a maioria das pessoas que fazem são pessoas negras, que estão na periferia. O grafite, como elemento da cultura hip-hop, do movimento hip-hop, ele traz essas questões de valorização, de grito, de quem está ali querendo colocar para fora uma carga, uma marca do povo negro, que sofre muito. Então, isso começou a pulsar dentro de mim e foi me movendo para a construção do meu trabalho. Então, a princípio, eu focava muito nos símbolos, nos adinkras, as cores que representam a igualdade racial. E aí, depois, com o passar do tempo, eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo as religiões de matriz africana, participando de algumas festas, de terreiros, frequentando a Umbanda. E hoje, mais a fundo ainda, dentro da minha nação, que é a Umbanda, o Molocor. Onde eu estou com o Mogan, tocando a tabaque e buscando essas referências espirituais. Eu queria que você me mostrasse, então, um pouquinho, se você tiver algumas telas, mostrando essa técnica que você está contando aí para a gente, que você joga a tinta e aí transforma em várias imagens naturalmente. Você consegue mostrar isso para a gente? Legal, vamos lá. Ah, tá bom. Essa tela aqui, ó. Bom, primeiro, eu trabalho com fundo, né? Eu trabalho com tinta mais aguada, vou movimentando e vai surgindo, né? É formas que, às vezes, no princípio, eu não me preocupo, mas às vezes eu me preocupo, sim, em algum formato específico. Mas depois eu vou tentando colocar aquilo que eu quero representar, né? Essa tela pertence à série do Congado. Então, por mais que tende ao aristracionismo, mas acho que também remete a uma figura humana, né? Eu penso que está tocando, eu penso nas fitas, no movimento, né? Agora, essa técnica aqui, você fez daquele jeito de jogar a tinta e depois você vinha, né? Sim, com certeza. Então, o pincel, eu fui jogando as tintas e fazendo esse processo. Às vezes, eu consigo terminar em trinta minutos, quarenta minutos. Ah, então você pinta uma tela rápida. É, mas isso é muito relativo. Porque aí tem um processo de secagem, que às vezes demora um dia. Ah, entendi. E acontece, eu acordo, bato o olho na tela e falo, nossa, fantástico. E, às vezes, acontece de eu precisar fazer uma nova intervenção também, né? Então, isso vai variar bastante, assim, do trabalho. E as tintas que você usa, é a base de quê? De óleo? É, eu trabalho com técnica mista, né? É, então você mistura. Mistura muito, muito na intuição do que eu tenho. Mistura muito, muito na intuição do que eu tenho. Mistura muito, muito na intuição do que eu tenho. Mistura muito, muito na intuição do que eu tenho. Foi uma experiência muito bacana. Tô agora com uma exposição que eu devo participar em Lisboa, no mês de julho. Que chique! E tô vendo outras possibilidades, né? Tem outros convites aí pra Alemanha. Tenho que concretizar ainda, mas existe esse processo. Inclusive, quero te fazer um convite pra vivenciar a minha instalação que tá acontecendo, chama Gira Caixas, né? Que é a terceira edição, né? De um processo que eu venho desenvolvendo, que é um trabalho com as caixas, uma instalação que é um processo bem interativo. Super bacana. Ah, legal, legal. Claro, eu vou conhecer. Estou aqui no Memorial de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, pra mostrar um pouquinho pra vocês a exposição Gira Caixas do Dávimo Mota. Vamos lá conhecer? O vlog de hoje eu trouxe um pouquinho pra vocês sobre arte, emoção, sensibilidade, muita cultura. Espero que todos vocês tenham gostado desse trabalho maravilhoso do Dávimo Mota. E não deixem de vir, porque tá muito legal a exposição. E é isso, galera. Se vocês gostaram, dá um likezinho aqui embaixo. Sigam o meu canal e as minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta sobre a instalação, o que está acontecendo, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês. E é isso, um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adoro erro. Vai, tá gravando. Ah, que ótimo. Porque aí no final a gente foi tudo isso. Tchau.